Fala galera, aqui quem tá falando de Gamer pra mais um vídeo de... 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 Assim eu mostro... Nem vi o negócio aqui... Vender isso aqui... Eu tava com... 38 diamantes e eu gastei tudo... Não sei porquê... Quanto que eu vou demorar aqui? Não... Acelerar pelo Facebook? Dá pra fazer isso? Sai! Hum... Ainda tem a cheira aí, ó... Nossa, tá aqui pra ver... É... Eu sei que eu já mostrei as ilhas aí... E... Nossa... Essa parte aqui, meu amigo... Essa parte aqui dessa banda aqui, ó... Meu amigo vai gostar essa daqui, ó... Eu já mostrei essa ilha aqui uma vez no canal... Mas eu não sei se... Ele viu... Hum... Nossa, dá pra ver o olho... Hum... É... Te... Que... Parou! Sai daqui Sai Não me deu nada Tá bom Aqui vai ter alguma coisa Será que vai ter alguma coisa Aqui, mas acho que não, né Porque ninguém deve ter Ninguém Pronto Vou aproveitar e ir numa ilha dele Meu Deus, quanto bicho Nossa Nossa, esse daqui Queria muito Esse fantasma Tá contando Eu vou acender uma tocha dele aqui Não vou sair daqui não Não vou acender não Sai Cadê Nessa daqui Eu vou acender uma tocha Eu vou acender uma tocha Tchau E aí Segura E aí 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 Nossa, essa ilha aqui custa uns 7 milhões, essa ilha aqui, e 500, muito caro. Não tenho nenhuma ilha de ouro, isso é um problema. Eu queria pôr um, mas não consegui. Olha os bichos lá no fundo. 7 minutos. É desse bicho aí, desse daqui que tá tocando violão. Não sei por que eu tô fazendo isso aqui. Ainda é desse cara aqui, ó. Esse bicho branco, o que eu pus na ilha deles? Pronto gente, voltei, voltei, voltei. Ele canta. Eu tenho um baterista também, tem o cara que toca bateria aqui. Eu vou mostrar como é que ficou minha ilha. Eu cheguei em 10 minutos, então galera, não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Então, é isso. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!